Se fizer a bandeira, se fizer, se fizer aqui, eu vou dar mais de prisão, se fizer eu vou dar mais de prisão. Não precisa puxar assim não, viu? Não precisa puxar assim não. Não precisa puxar assim não, licença aqui, licença aqui. Licença aqui, não precisa puxar assim também não. Oxê! Que absurdo! Isso é um absurdo! Larga aqui, senhor! Que absurdo! Esses policiais estão agindo ilegalmente! Você vai fazer o quê? Lága aqui! Vocês vão fazer o quê? Lága aí, senhor! Vocês deviam ter vergonha! Lága aqui, senhor! Vocês são uma vergonha da polícia baiana! Vocês são uma vergonha da polícia baiana! Vocês são uma vergonha! Uma vergonha! Vocês estão com armas e com a varda achando que vocês calem marcas! Não pode fazer a polícia baiana! E ninguém está com�ando isso! Chegamos a bolícia baiana! Você está aqui pedindo voto! Você está aqui pedindo voto! Boca de lula! Tynalする! Você está aqui... Você está aqui eu seieli de那 rad selber, Você está aqui pedindo voto! Você está fazendo um trabalho no Brasil. É muito responsável! O senhor está aqui pedindo voto aqui. Tá aравствуйте de SRA eleitoral. Eu tô fazendo meu trabalho Eu não tô usando pra nada Eu tô dizendo a senhora que não pode Votação aqui no Colégio Inquieta No Colégio Inquieta Federação Polícia Militar Usando o poder da Farda Pra corrigir os militantes de Jerônimo Não tá tendo boca de urna aqui Você prova que tá O papel da boca de urna Cadê o papel? Vem aqui fora, não pode escudir Acha o papel aqui Não grite não, nego Que não tem boca de urna aqui Oxe, você tá doido? Tá achando, tá falando com quem? Sargento Birajara Sargento Birajara É isso aí Deputada Olívia chegou pra votar No Colégio Inquieta E aí foi recebida Pelos militantes de Jerônimo Que estão sendo corrigidos Pela Polícia Militar da Bahia É isso aí Chamou a gente de vagabundo Aqui não tem vagabundo, não Não tem vagabundo, não Não prova Cadê o papel da boca de urna? Cadê o papel da boca de urna? Cadê o papel? Aqui não tem vagabundo, não Que ó, senhora de idade Se sentiram mal, mãe da deputada